o concurso Petrobras 2023 de olho na banca e no edital língua portuguesa Oi tudo bem olha só antes de tudo e mais nada te dizer o quanto a gente economiza de tempo energia gente ó fosfato quando a gente olha especialmente o jeito como a banca cobra de nós é o tipo de questão isso em todas as áreas em língua portuguesa então nem se fala porque o prognóstico ou o campo do saber é muito amplo né então quando falar cobra classe gramatical desola deixa eu ver aqui como é que são as produtividades em classes né a cobra ortografia puxa vida o que que é de ortografia né então agora eu quero te contar um pouquinho quero conversar um pouquinho com você sobre relações de regência e concordância entre termos tá então a gente vai olhar com cuidado e atenção relações de regência e concordância entre termos e eu vou te contar também que são relações muito amplas só que ao mesmo tempo olhando como isso aparece dentro das questões cobradas no tipo de banca a gente já direciona o nosso olhar direciona o nosso propósito de estudo viu dá uma olhada comigo como é que tá isso aqui porque que tem a ver com concordância ó na verdade gente essa afirmação vai trabalhar com uma forma verbal só que essa forma verbal pode ir para um lado ou para outro dependendo da concordância que a gente disser que ela pode fazer aí dentro desse conjunto de informações dá uma olhada comigo olha lá não tem se a correção gramatical do trecho o autocontrole e a moderação das emoções que acabaram por se impor na modernidade caso a forma verbal impor seja flexionada por imporem dá uma olhada o autocontrole e a moderação das emoções que acabaram por se imporem na modernidade diz não eu não mantenho a correção gramatical porque se eu não quiser fazer essa concordância no plural qual é o grande problema grande problema é que eu já tenho o verbo plural aqui é acabaram por se impor então eu tenho que deixar esse infinitivo no singular porque o meu plural já está no verbo anterior tá então vejam vocês isso é uma questão de relação morfossintática uma questão de forma verbal e uma questão de concordância também fica esperto naquelas formas verbais por exemplo de subjuntivo né assim não é aqui nessa nessa forma mas eu lembrei do verbo impor e acho importante destacar para você quando eu uso assim no subjuntivo se eles se impuserem tomem um cuidado especial tá se eles se impuserem se eles se mantiverem fiquem espertos a esses a essas flexões de subjuntivo porque não é incomum as pessoas trocarem o impuserem por imporem o mantiverem por manterem tá isso é um deslize muito frequente então fica esperto a entender isso tá mantiverem impuserem no subjuntivo tudo bem forma verbal dica de forma verbal dada aí tá agora dá uma olhada comigo é uma questão de regência gente e além deste verbo que aparece aqui eu quero destacar outro verbo que aparece muito 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 nas provas porque também a gente vê aí sempre com a regência inadequada dá uma olhada comigo primeiro deles ó em relação ao verbo destacado em a realidade que estamos vivendo somado as novas formas de trabalho e ansiedades implicaram este o verbo tá igualmente em mudanças assinale a alternativa correta bom verba implicaram aqui tá bom então diz assim lá com o sentido expresso no excerto quer dizer nesse trecho ele pode ser transitivo direto ou indireto ele pode ser implicaram em mudanças ou implicaram mudanças não gente incorreto tá implicar tem basicamente duas acepções né implicar de uma pessoa implicar com outra ou seja né no sentido de de irritar a outra ou de não gostar muito da outra e aí ele é transitivo indireto porque tem a preposição que implica com alguém né ou transitivo direto nesse sentido que tá usado aqui ó este em não pode gente tá é no sentido de acarretar de levar alguma coisa é sempre implicar mais objeto direto é implicar mudanças implicaram mudanças e não implicaram em mudanças gente tá então não pode ser essa forma tô te chamando atenção para o verbo implicar então no sentido de acarretar como vtd porque a gente escuta e vê muito por aí implicar em implicar no implicar na com sentido expresso no excerto ele pode ser intransitivo mudanças implicaram não também porque mudanças é objeto do verbo tá é o complemento do verbo sua regência pode se dar também com a preposição a não também ele tem o mesmo sentido que em mais companhias o implicaram num crime ele tem a mesma transitividade em que mais companhias o implicaram num crime olha só que que eu tenho aqui ver o mesmo sentido o mesmo a transitividade vejam a diferença tá ficamos entre essas duas é mas companhias o implicaram é mesma transitividade gente porque este ou aqui é objeto direto tá então implicaram quem ele aí sim ó mas implicaram ou ele que é objeto direto aí sim aí vem um adjunto aqui que é num crime tá mas não é uma coisa acarretou em outra e isto aqui é mesma transitividade não é o mesmo sentido tá bom o sentido de acarretar está aqui no implicar mas não está aqui aqui é o sentido de envolver é a mesma transitividade verdade mas não é o mesmo sentido não é tarefa simples entender isso tá vê o raciocínio de novo que eu fiz do implicar e procura mais informações sobre implicar também quero te chamar atenção para outro verbo que é o corroborar tá dá uma olhada comigo aqui ó corroborar corroborar mesma coisa a gente é VTD então é os países corroboraram o pacto não tem nada de corroborar com nem de corroborar para é corroborar sem preposição tá esses dois verbos que eu queria te chamar atenção depois quero te chamar atenção também para regência de um verbo importante que a gente vê muitos escorregões por aí é o verbo preferir gente preferir significa gostar mais né querer mais uma coisa em relação a outra agora o jogo de linguagem que se faz com o verbo preferir em norma padrão é quem prefere prefere uma coisa a outra nunca é eu prefiro mais isso do que aquilo ou eu prefiro isso do que aquilo não tem esse jogo gente não funciona é prefiro uma coisa a outra e não do que outra tá fica esperto a isso e a gente vai olhar daí uma questão que trata disso ó diz aqui a regência do verbo preferir observada no quarto período do texto é típica da variedade culta do português europeu sendo pouco frequente na variedade brasileira do português principalmente em textos informais dá uma olhada lá diz assim preferirá falar gaguejando uma língua estranha mas natural do que falar preferirá falar uma língua estranha do que falar uma língua artificialmente construída vejam é exatamente o que eu acabei de contar para vocês agora gente isto aqui é a distorção de norma padrão não é frequente em português europeu tá e não é ele é frequente na verdade na variedade informal do português brasileiro mas não é e não é pouco frequente é bem frequente na variedade brasileira do português informal então errado gente ele precisa para obedecer a norma padrão então tanto aqui quanto em português de portugal precisaria ser assim ó preferirá falar gaguejando uma língua estranha mas natural a falar com relutante perfeição uma língua artificialmente construída aí estaria de acordo com a norma padrão então fique esperto essas relações morfossintáticas de regência e concordância bons estudos e até logo